Por que saber sobre ângulo te faz economizar tempo na sua sessão? Aqui a gente tá falando de sessão newborn, né? Mas se a pessoa tiver um domínio de ângulo, esse é um dos caminhos de vários que você tem pra reduzir seu tempo de ensaio, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre isso. O que eu preciso entender, né? Ah, o ângulo. Quando eu falo de ângulo, cada um diz uma coisa diferente, né? Por exemplo. Às vezes a gente tá conversando de ângulo. Não é você, mas você tá conversando numa roda ou tá ouvindo uma discussão, alguma coisa. E aí tem gente que olha alguma foto e fala Ah, eu sei que o ângulo não tá certo ainda. Você olha a foto, o ângulo tá certo. Ou então, ah, meu ângulo... Nossa, olha que ângulo incrível que eu fiz. E o ângulo não tá tão legal assim. E a questão é, tem gente que vai falar Isso tá certo, isso tá errado. Isso tá certo, isso tá errado. Só que a gente precisa entender sobre ângulo pra compreender o certo e o errado. A gente precisa entender a própria fotografia em si, né? Pra gente entender o que tá certo e o que tá errado. Então, pra isso, a gente precisa explicar. Sobre o que? A gente tá trazendo aqui uma oportunidade, né? Porque quando eu falo de ângulo e quando eu falo de otimizar tempo, isso é uma baita de uma oportunidade. Por quê? Porque quando... Isso que não é a aula, a gente não tá falando aqui de tempo. Mas o ângulo... O que o ângulo ajuda, Dani? Ele ajuda a gente a otimizar tempo, ele ajuda na estética da nossa imagem, na qualidade da imagem. Qualidade, não tô falando de equipamento em si. Tô falando de qualidade fotográfica mesmo, né? De leitura fotográfica. A gente vai ver uma parte que... Tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Isso vai ser muito massa. Vocês vão ter uma compreensão melhor aqui de leitura, né? Da parte artística mesmo da foto. Que não é produção, que não é cores. Mas tem uma... O ângulo traz uma conotação artística pra nossa foto também. Então, eu preciso compreender que isso é uma oportunidade. Sobre o que é essa oportunidade? É sobre a gente mostrar o ângulo, o que não pode faltar, como eu posso trazer isso de uma maneira artística pro meu trabalho e ainda otimizar tempo. Então, a gente vai ver todas essas oportunidades aqui, né? E outra coisa que acontece é muitas vezes a pessoa acertou a pose. Tipo, nossa, a pose tá incrível. Só que ela fala, não sei o que acontece, eu faço lá, eu acerto a pose, eu sei fazer lá pose de bundinha, pose de bracinho, pose do koala. Mas a hora que eu vou fotografar, parece que a foto não fica tão boa, parece que não rende, parece que isso, parece que aquilo não tá legal. Eu não sei onde eu tô errando. E muitas vezes é o quê? É o ângulo. Você tá acertando o posicionamento, mas não tá acertando no ângulo. Assim como, se você souber fazer o ângulo e não acertar o posicionamento, a foto não vai sair exatamente como você quer. Então, é um casamento. As duas coisas precisam estar ajustadas, precisam estar alinhadas, tanto a pose bem executada, quanto o ângulo bem feito. Então, você precisa ter esses dois conhecimentos e somar eles pra que você consiga chegar no resultado que quer. Inclusive, hoje eu falei com a Sil, no 801, que tava falando sobre isso, né, da dificuldade que ela tinha. A Sil é aluna do treinamento newborn. Ela tinha uma dificuldade imensa com ângulos antes. E ela falava que, inclusive, ela clicava muito mais. E eu lembrei, você lembra no começo? Eu acho que eu fazia 600 cliques. Mais ou menos. Agora falava um monte. E, gente, sério, se eu for mostrar pra vocês um único ensaio, a quantidade de fotos e a quantidade de fotos iguais, por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Em contrapartida, eu podia diminuir cerca de seis vezes a quantidade de cliques. É possível, sim. A Sil conseguiu. E acertar dez vezes mais os cliques. Hoje em dia, a gente não clica só a quantidade que vai mostrar pro cliente, por segurança. Porque pode acontecer alguma eventualidade do flash, dependendo da luz que a pessoa vai clicar, não disparar, passar uma nuvem na frente do sol naquela mesma hora e dar uma oscilação muito grande. Ou até mesmo o desfoque, né, você perder a nitidez entre um clique e outro. Então, assim, por medida de segurança, às vezes, tem a questão do duplo clique. Por isso. E aí, você faz um filtro, tem uma quantidade suficiente de fotos que rendeu pra mostrar pro cliente. O que não é essa oportunidade que a gente tá trazendo aqui? Não é sobre clicar mais pra conseguir fazer render mais. É sobre ser eficaz no clique que você vai fazer. É sobre você ser certeiro, sabe? Você vai... Existe um exemplo que é o seguinte. Quando você vai brincar de tiro-alvo. Acho que é assim. Tiro-alvo. Ou então, você vai atirar a flecha e aí, você tem lá vários círculos, né? O alvo. É, o alvo. Mas eu digo vários anéis, assim, porque tem sempre um espaço, tem o alvo central, mas se você acertar dentro de qualquer um desses círculos, tá valendo. Na fotografia, é como se você fizesse isso. O que tá fora disso é a dança da chuva. O que tá dentro disso? Tem o clique certeiro, e às vezes tem um ou outro ali que fica meio desajustado, mas ainda tá dentro. E o que a gente tá falando aqui? Não é sobre você ficar fora do alvo, clicando, clicando, jogando, porque quando você tá fora do alvo, o que você faz? Você tá errando, né? Você tá mirando, mas tá errando. Aí tá indo pra fora. E o que você faz? Você fica atirando a flecha até acertar. E a ideia é você ficar tão bom que você pode até sair um pouquinho ali do central, mas você ainda vai tá dentro do alvo. E aí quando você acerta o alvo, você não precisa ficar tentando. Entende? É isso que a gente precisa compreender. A ideia é você mirar e acertar, você ficar bom nisso. E quando que você fica bom nisso? Quando você treina, quando você compreende o que você tá fazendo, quando você estuda. Como é que eu vou acertar o ângulo? Quando você compreende como que faz o posicionamento do recém-nascido, você olha ali como que tá o bebê e você tem consciência de onde você deve se posicionar pra conseguir extrair os ângulos que você deseja. Quando você não faz isso ao acaso, fica ali em volta do bebê fazendo lá 80 cliques de todas as formas pra ver se tira 3 ou 4 e olha lá. Quando você tem consciência do que tá fazendo, você consegue ir ali, fazer o posicionamento, olhar pro bebê e falar tem um ângulo que eu faço aqui, um assim, outro aqui que é um corte, outro eu venho mais de cima, eu posso pegar mais da lateral e aí você acaba fazendo um trabalho mais assertivo. Ou seja, você clica menos e faz render muito mais fotos porque você tem consciência do que tá fazendo. Porque se não, no começo, como acontecia muito com a Bel, era tentativa e erro. Ela ficava dando a volta ali no bebê, tentando ali de todas as formas, tudo quanto é ângulo, mais de cima, mais de baixo, mas sabe, faz um monte de cliques e quase não aproveita nada e perde mais tempo, perde muito mais tempo porque você não sabe exatamente o que tá fazendo, você tá indo ali na sorte e vai ver o que que se salva. E aí quando você tem conhecimento e aprende, tem consciência do que você tá fazendo, você vai ali de forma assertiva, não perde tempo, extrai o melhor e passa pra próxima pose. Então agora imaginando, voltando lá pro tiro ao alvo, você tá numa distância do seu alvo, tenta trazer isso aqui pro bebê, tá numa distância do seu alvo, seu alvo é o bebê, você precisa acertar o ângulo no caso, né? Só que às vezes, às vezes, você tá com a ferramenta certa, você tem o arco e uma flecha que são os mais caros da vida, que você podia ter o melhor, mesmo assim, você vai e tenta e vai lá pra grama, não chega nem perto. O que que tá errando aqui? Às vezes é a força, às vezes é a postura, às vezes você precisa melhorar o ombro, às vezes é a forma como você puxa aqui, às vezes é um passinho pra frente que você precisa dar, ou seja, às vezes é o corpo que você não tem consciência ainda do que ele precisa fazer. E por que que não tem consciência ainda? Porque não pratica, à medida que você vai praticando, você vai entendendo, você não tá nem chegando perto, eu preciso de mais força, ou eu tenho que chegar mais perto, ou eu preciso de mais força? Como é que eu faço isso? É tentativa também, é a prática também, então eu preciso entender e praticar. Por que que eu falo que ângulo é uma oportunidade? Por que que essa oportunidade é uma oportunidade? Por quê? Porque quanto mais você entende quais ângulos você deve fazer numa sessão no board, mais tempo e produtividade você ganha? Porque você sabe o que fazer, você vai ser assertivo. Você já sabe que você pode fazer três, quatro, cinco, seis ou sete ângulos numa mesma pose e partir pra próxima. Não precisa fazer vinte, trinta, quarenta cliques pra conseguir extrair cinco. Faz lá os cinco que você precisa e vai pra próxima. porque muitas vezes o que as pessoas não percebem eu perco o meu tempo ali fotografando na minha consciência, na minha percepção eu tô fazendo fotos diferentes. Mas quando eu passo pro computador eu olho e falo cara, tá fazendo igual o que eu fiz. Como que eu consegui tirar trinta fotos iguais? Porque não tá aqui ainda, ó. Você tá no automático ali pensando tipo, vou sair clicando aleatoriamente. Você tá clicando sem métodos, você tá clicando sem definição do que você quer. Você tá simplesmente e unicamente clicando. Aí vai seu tempo, vai seu equipamento, vai sua produtividade, você fica mais cansado. Aí você chega no final do ensaio achando que tá bafando, né? Chega lá, não tem ângulo suficiente, não fez render. Nossa, mas eu tirei 600 fotos. Pois é. Eu fazia isso, já fiz isso muitas vezes. Não ter essa consciência. Então a gente precisa trazer isso pra consciência. dominar os ângulos é um dos pilares mais importantes da fotografia newborn. fotografia newborn é formada por vários pilares. Você tem que saber. Quem conheceu o bebê, entender como ele funciona e como você deve agir na sua sessão. Você tem que saber posicionar o bebê. Você precisa saber extrair os melhores ângulos. Se você não souber essas três coisas, primeiro que você nem consegue acalmar o bebê, segundo você não consegue nem posicionar e terceiro você consegue extrair os ângulos, não consegue fotografar. Então, essas etapas são importantes. Você tem que olhar pra isso e não pensar ah, quero começar na fotografia newborn. Pera, que eu vou comprar uns próprios acessórios, uns roupinhos, um monte de coisa, um monte de acessórios. Você chega lá no ensaio, passa cinco, seis, sete horas, os pais estão querendo mandar você pra fora, falar, pelo amor de Deus, acaba esse negócio, vai embora daqui e quando você vai olhar o seu resultado, você fica frustrado. Porque você deu muito mais importância pra coisas que não deveria. Props, acessórios, naquele momento não era tão importante adquirir tanto ou ter tanto isso, mas o mais importante era ter o conhecimento pra que você conseguisse realizar um ensaio, seja tendo prop, tendo acessórios ou improvisando essa parte. Eu vou trazer aqui pra vocês o que eu escuto muito. Eu não consigo fazer o ângulo correto. Uma das coisas que as pessoas falam, eu não consigo acertar. E não consigo compreender o motivo pelo qual eu não consigo acertar. E tem coisas bem básicas, eu quero trazer isso aqui como uma prática pra vocês. Segundo ponto, quantos ângulos eu devo fazer? Aqui, na verdade, a pergunta que vem, quando vem de ângulo, quantos ângulos eu devo fazer? Vem com quantos cliques eu devo fazer, né? E são duas coisas distintas. Então, a gente parte desse princípio. Terceiro, não sei pra que lado virar minha câmera. Erra muito na diagonal por causa disso. Então, será que eu tenho um jeito errado de fazer isso? Aí é que tá. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui na prática e vou explicar isso na prática. E antes, eu quero mostrar aqui umas imagens. eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, tá. Quando as pessoas, quando você pergunta se tem um jeito errado de fazer, o que normalmente as pessoas falam? Ah, de baixo pra cima tá errado. Eu tenho uma foto de baixo pra cima aqui, ó. O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Primeiro, o que todo mundo fala? Ah, mostrou a narina aqui, ó, tá errado. Primeiro, eu tenho que imaginar o seguinte, se eu tenho uma foto de baixo pra cima, essa foto, ela é contra plonger, ou seja, de baixo pra cima. Então, ela não está errada. Só que, eu tenho que avaliar os seguintes pontos. Primeiro, o que eu quero com uma foto dessa? Porque aqui, ó, o que eu fiz com o bebê? Eu alonguei o bebê, ó. E aqui, ó, parece que ele é muito, muito maior do que ele é. Segundo ponto, eu só tenho isso aqui em foco. Ó, pode ver, o olho está desfocado, o cabelo está desfocado, a orelha está desfocada. Aqui já começa a desfocar também, ó. Ó, aqui eu tenho foco. Nada a ver um foco passando aqui, ó, tá vendo? O fio está com foco. Então, o que eu quero com isso? É isso que eu tenho que pensar. Porque se eu queria só fazer um detalhe, eu podia ter feito só um detalhe. Essa foto é minha, tá, gente? É bem do começo de quando eu não tinha consciência mesmo. E não tem nada de errado com ela. Agora eu vou pra outra imagem. Aí eu tenho essa imagem aqui, ó. Ah, agora eu fiz certo, né? Tá de cima pra baixo. Não é? Lá dos primórdios também. Quando finalmente acertei, o que eu fiz de errado? Primeiro, cortei o topo do gorrinho aqui, ó. Segundo, olha a quantidade de gorro aqui em cima para a quantidade de rosto aqui, ó. Olha a proporção. terceiro, olha a proporção aqui, tá? Aqui eu tô falando de estética. Mas olha o tamanho. Então, eu tenho coisas roubando a minha cena aqui, que eu tô evidenciando, por exemplo, isso daqui, ó. Eu tô evidenciando isso daqui nesse ângulo, porque tá bem focado, ó. Vou até limpar pra vocês verem. Tá com foco aqui. Aqui eu tenho um pouquinho de foco até, o resto eu já não tenho mais foco. Ok, a gente quer desfoque, tá tudo bem. mas aí eu deixei um espaço aqui, aí eu deixei uma coisa mais escura aqui, ó, chamando mais atenção pra cá também. Então, tá chamando muita atenção praquilo que eu não quero. Ele tá num espaço diferente, apesar de eu ter tentado centralizar, eu tenho muito mais plano embaixo sobrando do que em cima. Então, eu não tenho aquela ideia de sequência, né? Agora, vamos fazer uma outra leitura aqui. Vamos pegar essa imagem aqui agora. Eu tenho uma imagem de cima e agora eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Olha essa leitura aqui, ó. Eu tenho uma diagonal aqui. Aqui eu tenho linhas e o rosto na mesma direção das linhas. Olha que interessante que fica. E aí, eu tenho também nesses cantos que me sobram, ó, triângulos. Vocês vão perceber que a gente tem muito triângulo nas imagens de newborn. aqui, ó, a gente usa muito triângulo pra fotografar newborn. O próprio bracinho aqui forma muito, muito, muito. E aqui, o que me sobra também, ó, basicamente, é um triângulo retângulo. O que eu quero mostrar com isso? É o quanto a gente consegue tornar isso artístico. Sem contar que eu tenho também de luz, né? Ó, tem triângulo de luz aqui, aqui, aqui no narizinho. Então, assim, a ideia é a gente imaginar o que a gente pode trazer com o ângulo, né? De que forma a gente consegue acertar. Eu vou trazer mais uma aqui, ó. Olha só que interessante aqui. Aqui, ó, eu tenho o bebê com o rosto voltado pra diagonal, ó, e a menininha com o rosto aqui, ó. Gosto disso. Gosto do movimento que causa aqui. Isso aqui a gente tá basicamente fazendo uma leitura, mas ele serve também. Olha, o triângulo, o triângulo, e aqui embaixo também. Gosto dessas leituras. É, eles estão meio zoados, mas dá certo. Então, assim, ó, o que eu tô querendo trazer pra vocês? Eu tô mostrando de ensaios aleatórios, mas primeiro pra trazer uma leitura desses ângulos. e aqui eu quero trazer uma sequência, eu vou até passar ela assim, ó. Uma sequência que é do mesmo bebezinho no mesmo próprio. O que eu quero trazer pra vocês com essa sequência aqui? Primeiro, agora eu peguei uma sequência justamente pra mostrar o que a gente consegue fazer de diferente. Ó, meu próprio tá reto, mas o rosto do meu bebê não, ó. Tá em diagonal. Olha que interessante. Agora eu vou passar pra segunda imagem aqui, ó. Essa daqui, olha o que eu tenho de diferente aqui. O meu próprio está na diagonal e a cabeça do meu bebê também. Ela não está reta aqui, ó. Ela está vindo nessa direção aqui, ó. E ó, o meu próprio. E eu ainda tenho isso aqui, ó, que me dá a sensação de que eu posso fazer isso aqui. E eu tenho essa sensação de ficar girando aqui, ó. Agora, vamos pro próximo. Agora, aqui que tá uma diferença bem legal pra gente ver, que é o seguinte. Aqui, ó, de novo, meu próprio também não tá reto. Eu tenho essa linha, essa linha e essa linha aqui, ó. E eu gosto disso. E tem momentos em que eu deixo a cabeça do bebê reto, bem reto, nessa direção e o próprio mais assim, ó. Não sei se eu peguei alguma aqui pra ilustrar. Mas a ideia é fazer vocês compreenderem que a gente tem essas leituras pra conseguir fazer essa sequência. Aqui, ó, acabei de falar disso. Que é o quê? A cabeça do meu bebê tá reta aqui, ó. Olha a diagonal do meu próprio aqui, ó. Tá vindo pra cá, ó. E olha a leitura que eu gosto que cria esse movimento aqui, ó. Dá uma sensação de aconchego. Quando a gente olha o bebê e vem essa esse corpo arredondado, essa forma de posicionamento, sempre traz uma sensação de acolhimento, que o bebê tá confortável e que o bebê tá aconchegado. Então, isso é muito interessante porque o que a gente quer ver num recém-nascido? O que a gente espera de um recém-nascido? Da imagem? O que a gente quer que traga? O bebê tem que parecer estar confortável, que ele tá dormindo ali gostosinho, que é uma coisa boa, acolhedora. Porque o recém-nascido veio desse aconchego. Ele tava ali, passou nove meses na barriga da mãe, ele nasceu e ele tá o tempo todo aconchegado, acolhido. Então, quando a gente vê um bebê nessa situação que ele tá realmente acolhido, aconchegado, a imagem passa isso, ele passa conforto, ele passa uma sensação agradável. E é isso que a gente quer trazer pros pais, né? Essa sensação de ninho, né? De acolhimento. Então, toda vez que a gente faz um bebê que ele fotografa e o bebê fica dependendo do posicionamento mais alongado ou não passa uma sensação de conforto, a gente fala ai, que estranho essa foto, né? Ai, essa impressão ruim, ai, que isso, aquilo. Então, é através do posicionamento e do ângulo que a gente consegue trazer essas sensações pra fotografia, uma sensação de aconchego, de acolhimento, de conforto. Exatamente. Então, por isso, agora, eu vou descrever um pequeno passo aqui na prática pra que vocês consigam compreender como eu consigo mais não cliques, ângulos diferentes, como eu posso fazer pra não errar, porque aí você economiza tempo também, isso vai te trazer esse benefício, vai te trazer essa oportunidade. Então, agora, eu vou precisar compartilhar essa aqui, ó. Gente, ISO 100, abertura 2,5, velocidade 200. Vai com luz mesmo, a gente normalmente faz sem a luz, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. por que que fotografar de cima pra baixo, que é isso aqui, ó, favorece o bebê? E de baixo pra cima, que é isso aqui, ó, não favorece o bebê? Não é que tá errado, ó, eu posso fotografar de baixo pra cima, mas não favorece o bebê? Vou virar mais aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto. E como é que eu faço pra não errar? Você pega aquele posicionador preto pra mim, dele pequenininho? Isso aqui, ó. Imagina, tá parecendo eu, né? Imagina que o bebê é um unicórnio e ele tem um chifrinho aqui, ó. O chifre do unicórnio não é como o vingador aqui em cima, é na testa. Logo acima do narizinho, na testinha. E ele tá apontando pra onde? Ele tá apontando pra cá, ó. Pra essa direção aqui que eu vou fotografar agora, ó. Então, eu tô fotografando um pouco acima da linha do olhar do bebê quando eu faço o chifre do unicórnio. Se eu venho um pouquinho mais pra baixo, eu tô na linha do olhar do bebê, ó. Então, esse é o primeiro ponto. Tenho duas fotos que os pais podem gostar. O que acontece se eu vier muito de cima? Eu vou ter muita cabeça. Então, quando eu fotografo muito de cima, o que que eu faço? Ao invés de eu fazer isso que eu acabei de fazer agora, eu venho pra lateral, ó. Eu vou fotografar de cima, mas eu venho pra lateral. E aí, eu tenho o quê? Espaço positivo, espaço negativo. Olha. Então, é isso que eu preciso compreender. Agora, o que que eu faço pra não errar? Primeiro, tô fotografando o bebê. quero fazer diagonal. Se eu for pro lado errado, olha o que acontece. Parece que o bebê tá caindo. Ui! Então, o que que eu faço pra acertar? Imagina que a sua câmera é um volante, você tá dirigindo um carro. A cabeça tá pro lado esquerdo. Você vira o volante pro lado esquerdo e fotografa. Se você virar pro lado direito e a cabeça tá pro lado esquerdo, acontece isso aí, ó. Ui! Bel, mas eu faço isso e... Dá o pisca. Aí, vai pro lado que você deu pisca. Isso que eu tô dando uma exagerada aqui na diagonal pra vocês compreenderem, tá? Mais um ponto importante pra gente acertar é entender que se eu deixar muito mais espaço sobrando embaixo, meu bebê voa. Então, o que que é o ideal? Deixar mais espaço sobrando em cima. Ó lá, mais espaço sobrando em cima. Vou fazer até mais aqui um pouquinho de cima, ó. Que daí eu consigo dar lá mais profundidade. Então, o que que acontece aqui? Se eu deixo muito pra baixo e pouco pra cima, o bebê vai ficar voando. Agora, vamos lá. Uma sequência aqui, ó. Vamos lá. Bebê reto. Uma. Mais aberto agora. Duas. Diagonal. Três. Mais fechado. Quatro. Corte. Cinco. Agora eu vou ficar mais aqui e vou fazer uma de cima na diagonal. Seis. Agora um corte de cima. Sete. Agora perfil. Oito. Já tá bom, já posso mudar. Vamos ver a quantidade aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tá excelente. aqui eu já poderia, sem a menor sombra de dúvidas, trocar. Ó, vou dar um único exemplo aqui sem adicionar nada. Não vou adicionar nada. Vou pegar o que eu tenho. Só tirei os grampos aqui da manta, peguei a própria e cobri o bebê. Ó, nada demais. Eu não tenho muito acessório, não precisa. Só precisa saber usar o que você tem. Ó. Daí eu faço assim, ali eu preencho depois e vou fazer um perfilzinho. aqui. Vou até fazer uma mão um pouco mais de cima, assim, que eu gosto. Olha lá. E ainda posso fazer assim, ó, de um jeito que se você quiser pegar um pouquinho mais inteira, vou deixar assim, ó, com o voluminho. depois preencho aquele pouquinho lá. Agora vamos ver lá. Isso sem adicionar nada, né, meu povo? Olha aqui, ó, cobertinho. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mais as oito que a gente fez. Oito, sete, quinze fotos? Não. Quinze fotos. Olha que interessante. Quinze fotos, cara, quinze fotos. Eu tenho um ensaio que dá pra fazer com quinze fotos. Claro que eu não faço só isso no ensaio. A questão é, em quanto tempo a gente fez isso e eu parando pra explicar pra vocês? Menos de dez minutos, eu acho. A questão é, saber o que tá fazendo, saber o que quer e saber o que você pode fazer com aquilo que você já possui. Então, ó, só pra vocês lembrarem. Dica do unicórnio. Chifrinho aqui, ó. Pra você nunca esquecer de fazer aquela foto que é um pouco mais de cima. Você pode fazer as outras. Se você estivesse fazendo uma selfie. Quando a gente vai fazer uma selfie em algum lugar, a gente sempre taca a mão mais elevada e o celular aqui mais pra cima. É a mesma coisa que a direção do chifre do unicórnio. Um pouquinho de cima pra baixo. Exato. Na direção do olhar. Mas um pouco mais acima. Então, usem essas dicas pra fazer o seu tempo render aproveitando o ângulo. Então, por que ângulo faz economizar tempo no ensaio? Tchau. 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 Tchau.